Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar pra vocês hoje sobre cirurgia de rejuvenescimento facial, lifting facial ou ritidoplastia. É uma das cirurgias que eu mais realizo. Só nessa semana realizamos três liftings faciais. Nessa semana que vem serão mais três. E vamos falar sobre a técnica que eu utilizo. O lifting pode ser realizado de várias maneiras. Em alguns casos pode ser realizado até no consultório, na própria clínica do cirurgião. Nesse caso é tracionado apenas a pele do rosto, com resultados mais modestos e não tão duradouros. A técnica que eu gosto de realizar, a gente traciona não apenas a pele, mas também a camada muscular. Com isso os resultados são melhores. Eu já vou explicar porquê. Existem várias técnicas que tracionam essa camada muscular. O mais interessante são os liftings faciais de terceira geração, que a gente chama, a técnica que eu utilizo, a gente traciona também essa camada muscular, mas a gente libera os ligamentos que prendem ela nos planos mais profundos. Com isso o tecido vem mais facilmente, tratando muito bem a região de bigode chinês e dessa região aqui do budoguinho ou jaw em inglês. Com isso os resultados são muito mais duradouros, naturais, e como a gente não coloca a tensão na pele, a linha da cicatriz é muito mais natural. Na cirurgia de ontem, o que a gente fez? A gente fez essa técnica de deep plane face lifting. Para o pescoço a gente fez uma técnica chamada deep neck, que eu posso falar em outro vídeo. Realizamos a bleforoplastia, cirurgia de pálpebra superior e inferior. Enxertamos gordura na região de olheiras, bigode chinês e região de maçãs do rosto, que vão perdendo o volume no decorrer dos anos. Interessante também, a gente fez uma cirurgia de leap lifting, que seria quando a gente vai ganhando mais idade, essa distância vai aumentando e o lábio vai ficando retraído para dentro. Então a gente fez uma cirurgia para encurtar essa distância chamada de leap lifting e a cicatriz fica muito bem posicionada na sombra, logo abaixo do nariz. Espero que tenham gostado. Um abraço!